Amor materno e filial. Pergunta 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Então o amor materno é uma virtude ou é algo do instinto? O que seria isso? Os espíritos respondem. O amor materno é uma e a outra coisa. Então o amor materno é uma virtude e também é um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. A natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no interesse da conservação deles. Então é interessante para a natureza que a mãe ame os seus filhos. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, às necessidades físicas. Cessa, ele acaba quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, o amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no alentúmulo. Bem, vedes, que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. E aí, para mais informações, podemos verificar as perguntas da 205 até a 385. Entrei, para mais informações, meus amigos. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri